É isso aí galera, segunda-feira conseguimos a passagem, estamos embarcando agora para Filipina Manila, eu estou contente, minha esposa também está contente, pelo seguinte, a gente vai conhecer a nossa sobrinha, a Mavis, Mavis, espere que o Titia e a Titia estão chegando aí, uhuuu, é ou não é Manila? Sim. Hã? Yes. E outra, eu queria mostrar para vocês, a gente, nós alugamos o wi-fi aqui, para poder utilizar lá na Filipina, porque a internet na Filipina não é muito legal não cara, então a gente estava usando, a gente alugou wi-fi, a gente pagou até o dia 13, são 20 dias, é quase 35 mil, 34.700, uhuuu, para gente poder gravar, fazer edição na rua, sem ter problema de ficar pipika, pipika, pipa, pipika, pipika, pipika. pipika, pipika, pipika a internet é muito fraco, agora a gente está entrando, vamos entrar na haviauu consultants,ぇ, a tipo 4 stars, pipeline tonelis, airline tonelis, e olha? Watashiin发areuk 574.700,000,100000,10000,10000,10000 ou biomark, Música Vamos assistir o Batman Agora é hora de comer Música 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 A minha esposa está assistindo um filme aqui, ela está chorando Coitadinha dela Música 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 Eu gosto desse terminal aqui pelo seguinte, porque ele é novo e aqui tem várias coisas que você quer fazer você encontra aqui Principalmente restaurante, tem vários tipos de restaurantes aqui Música Música E aqui que também a gente, a gente troca o dinheiro né, o money, o bufunfa, é aqui que paga mais caro, né Mailado? Música 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 Vamos entrar agora aqui, vamos passar agora pela imigração Música 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 Minha esposa vai trocar um pouco de dinheiro, agora está muito barato, R$39,00 cara Bora etc Agora vamos pegar um carro para ir para o Hotel, tem que ser uma van, porque olha a quantidade de Hó ãooh Tô louhu Nossa senhora Tem que ser uma van, né? Quanto que vai sair, Marlava? 2.000 e... 2.300 Ah, vai sair 2.300 Olha o trânsito aqui na Manila Aeroporto Chegou nosso carro, nosso van Precisa maior porque a gente tem bastante bagagem Cara, o trânsito aqui em Manila é terrível Vocês estão vendo aí, ó Se não tiver buzina no carro, né? Tá filmando? Corre! Se não tiver buzina, não anda aqui em Manila, não Não é só Manila, não Em qualquer lugar da Filipina, aí desse jeito É apito, buzina Aí, ó Tem detectar o de metal aqui, ó Aí, ó Savoy Hotel Tem a máquina aqui, ó Que passa as malas Aqui é tudo segurança Aí, galera Pra você vir, ó Pra entrar aqui no hotel Tem o cachorro que cheira Aqui, ó Pra ver se não tem alguma coisa nas caixas Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal you control and the steps you take em I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence It's a flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause the sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 Eu também não tô muito legal não, é melhor até dormir separado mesmo, viu? Porque olha Parece que estou pegando gripe, cara Nossa senhora Mas está bom Bem perto do aeroporto Aqui, olha Vamos sair já para comer Olha lá embaixo como que é Olha o trânsito Olha o pedágio aqui da Filipina Olha lá Minói aqui no Internacional Aeroporto Tem tixo E o mais importante Cara, olha Esse aqui, olha Esse aqui Esse aqui é o mais importante É a Bíblia Sagrada Esse aqui, olha Todos os hotéis aqui da Filipina Que a gente passou Todos tem, né Maló? Todos Todos tem essa Bíblia, cara Porque aqui na Filipina É muito Christian Aqui tem o banheiro Tem a toalha Toalha de banho Olha, olha Tem secador Isso aqui é Um espelho para ver Sabonete, toalinha Ih, meu Deus Esse aqui, olha Isso aqui Vai sumir amanhã A minha esposa vai levar Banheiro, olha Chuveiro aqui Pá, sabonete Shampoo Agora vamos vir aqui Para o nosso quarto Aqui Ih, Mãe Lave Tem uns Bagulhos lá Que você Amanhã já não vai ter mais nada Toma esse daqui Para colocar aqui Tá Ó Aqui tem um cofre Olha, para você guardar as fortunas A gente trouxe uma fortuna Cara Tem que guardar aqui Acho que não vai entrar tudo isso aqui De dinheiro não, hein Nossa A gente trouxe muito dinheiro, viu Nossa Esse cofre aqui é pequenininho Aí, ó Tem dois copos aqui Água que você pode tomar vontade Dá para você fazer café Tem aqui, ó Os cafés Chás Chá Herbal Aqui embaixo Aqui, ó Tem um Uma espécie de Freezer Freezer Aqui é onde você Tipo, close Que você guarda suas roupas Tem um roupão aqui Se você quiser usar Isso aqui é o Esse que é o Wi-Fi, ó A gente tem que andar direto com ele Router Hã? Wi-Fi router E aqui, ó Esse aqui é os carregadores Esse aqui é os carregadores Mas esse aqui, ó Adapter Adapter daqui da Filipina, né Porque a voltagem aqui da Filipina é diferente Não, pode colocar direto esse daqui Esse tá Às vezes tem três, não é? Tomada é diferente Tem estomada Tem algumas que é diferente aqui Mas por aí dá para usar direto Ah, e aqui eu tenho o Que Explica como que faz para usar Qualquer coisa se der problema Já tem o telefone aqui Que a gente pode Entrar em contato direto Lá no Japão Pelo Pelo e-mail Se a gente tem algum problema Mas com certeza A menina falou assim Que esse valor que a gente pagou aqui É Mil Seiscentos e setenta Por dia Ela falou assim Não tem como reclamar, cara Vocês podem Usar ele Vinte e quatro horas Que vai ficar perfeito Então para mim é bom Porque veja bem Eu vou estar gravando Às vezes eu posso fazer edição Direto já no telefone E como tem internet Já Já mando já, né? Para YouTube Então é isso aí galera A gente vai sair para comer Não sei se vai estar aberto ainda Agora Porque agora são sete e pouco Talvez já vai começar a fechar Já os restaurantes E eu estou morrendo de fome, cara Eu tenho que comer Porque Eu estou ruim Eu estou ruim Então é isso aí galera Dá uma força para mim aí Me ajuda a chegar Mil inscritos No meu canal Se vocês estiverem gostando Dos vídeos aí Dá um like Porque vai me ajudar muito Porque aí a YouTube Vai poder Mandar esses vídeos aí Para mais e mais pessoas Assistirem Entendeu? E vocês estão dando Essa força para mim Tá certo? É isso aí Outra Se vocês não se inscreveram No meu canal Se inscreva Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Aqui da Filipina, cara Porque eu vou fazer Uma filmagem Vai ficar da hora, cara Cada lugar que eu vou Eu vou fazer uma filmagem Da hora para vocês aí Beleza? É isso aí Meu nome é Eduardo Eu sou do canal Caga Ouro Pira Vlog É isso aí galera Até o próximo vídeo Uhul Tchau, tchau 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 Tchau